Oi gente, tudo bem? Tô aqui, né? Tô viajando de novo, gente. Eu fui pro Faxinal, já voltei. Não sei que lugar que eu tô, só sei que não é pra um lugar que tá almoçar, já é 11 horas. Hoje é terça-feira. Se inscreve no canal, amiga, e deixa o like se você gostar desse passeio. Ó, aqui é um restaurante, é um restaurante de bambu. É uma casa, sabe? Vamos ver se é boa a comida. Gente, eu não sei se eu vou gravar lá dentro, porque eu tenho um... Ixi, mó de vergonha. Ainda, ixi, eu acho que a vergonha vai prevalecer sempre, porque... vergonha. Mas é isso, gente. Gavando pra vocês. Passam os canais das minhas parcerias. Tá tudo aqui, linkados os... os canais, tá? Se você quiser que parceria, também. Gente, votem em mim do Desafio Melios. Eu não falei mais, né? Mas é que eu tô desanimada, gente. Desanimo. Tanta gente participando, até desanima, gente. Então o link do Desafio Melios tá aqui também pra você lutar. O meu esposo tá vindo ali. É isso. Vamos ver se tá servindo almoço. O Rodrigo K vai... Tá? Tá. Vamos comer pra crescer. 22 reais. O seu carbo é 22 reais. Curtiu 37. Nossa. Ó a sapatinha Maria. Gente, tá meio friozinho hoje, ó. Nossa. Tá na beira da estrada, gente. Vamos ver se é boa a comida, né? Cadê a Maria? Vamos, Maria. A Maria se encantou. Cuidado, avô. Vamos lá, papai. Devagarzinho. Agora eu quero ir lá. Aqui? Mas a gente tem que copar, Fê. Derruma o sapato, Maria. Gente, nós já almoçou. Tem vergonha de gravar lá dentro. Devagar. Entrei dentro dessa casinha com a Maria, ó. Vou apagar a luz. Fechar a porta. Ixi, a porta é difícil fechar. Estragou o foco dela, gente. Cuidado, Fê. Deixa que a mamãe ajude você. Vai. Vai. Vamos na sua casinha, Maria? Vamos. Ó, gente, a casinha. Que bonitinho. Bem que o crião dessa foi a Maria lá em casa. Ela ia querer dormir. Olha o bicho aqui. Mas eu tô aqui na beira da estrada. Vamos, Maria. Mari, vamos. Tá frio, gente, hoje. Vem, Maria. Oi. Mamãe. Oi. Vamos. Deixa eu abrir esse abortão. A mãe não cabe aqui. Vamos. Da quem tem o ventinho? Vamos lá pra casa. A minha casa tá aqui. A minha casa é verde. Não sei que brilho. Deixa eu abrir essa casa. Gente, chegando em casa já, tô cheirando toda afumada, chegando. Eu divulguei a linha, é, fumaça. E aí, gente, eu tava na rua, aí o pessoal me vendendo tapete. Me deu seis tapetes por vinte reais. Vou mostrar. Tô com dólar de usar, gente, de branco, porque suja muito. Nossa. Mas que é poeira, ó. Vamos lá. E esse aqui, ó. Esse aqui é de pia. Esse aqui é da frente da geladeira e do fogão. Tem igual esse. Em frente da geladeira. Esse é do fogão. E tem esse grandão aqui, ó. Que é do... Do... Suja tudo. Né, Maria? E eu brinquei no patinho. Brinquei? Gente, a gente foi lá em cima. Já voltou? Voltou uma bem. Tô comendo castanha. Gente, que delícia, né? Hummm. E demais. Muito boa. Deixa eu colocar esses aqui. Gente, vocês já comeram dessa castanha? Muito boa, ó. Tô comendo esse patinho inteiro. Segundo que eu tô comendo hoje. Hummm. Toma banho. Deu banho da Maria? Agora eu vou arrastar essa água que está aqui. Ó, gente. Sujeira. Olha. Gente, olha. Poeira que tá na rua. Tá um poeira fora. Hummm. Preciso de ver, gente. Eu vou restaurar um pouquinho de água aqui. Amanhã eu tenho que lavar o banheiro. Amanhã é... Carta, né? Já que eu lavei roupa hoje. Hummm. Lava o banheiro pra amanhã, gente. Porque agora é mais tranquilo, né? Colava a roupa do que eu quiser ali. Lava. Né? Tipo, se eu tô quarta, eu lavo roupa. Quarta ou terça, né? Hummm. Lavar no tanquinho sem ficar ali, né? Ociliano. Chavano. Essa máquina não. Ah, é. Ociliano é caçanho. Ociliano é caçanho, hein, pô. Eu sempre faço o sábado no banheiro, gente. Pra... Pra não encardir o piso, sabe? Porque vem... Vem poeira lá de fora. Daí, se você deixar... E vai encardir no piso. Entendeu? Até eu lavar, eu sempre faço isso. Não deixa encardir o piso, não. Eu jogo água. Se eu preciso dar uma entregadinha no chão, eu estregue com o foguinho. Entendeu? Mas não deixa encardir, não. Pega a sujeira, joga tudo pra lá. Muita poeira, gente. Vocês vê, né? Fala uma poeira aqui na rua. E olha que choveu esse dia mesmo. Choveu e tá sofreira de novo. Mas é isso. Fala com uma banha. Depois eu vou... Ah, vou fazer uma madeira da Marinha. Deu uma descansada, gente. Fodei teto. Cuidado naquele restaurante fogão a lenha. A comida é fogão a lenha, gente. Eu acho que é, não sei. Eu acho que é assim, porque tava cheio de fumaça, ó. Tô cheirando fogão a lenha. Eu tava sozinha, lembra da vó. Não firmei lá dentro, porque os donos ficavam em cima, sabe? Aí eu não queria filmar nada. E é isso. Ó, o tapete da cozinha eu coloquei aqui, né? E na cozinha não tá sem nada ali. Tem que pôr outro. Gente, eu tomei banho, mas eu vesti a mesma roupa. Ó, cheirinho de fogão a lenha saiu. Eu vou assinar a aula de música. Eu tava aqui treinando. Estou na lição na Louvor 3, gente. Provei várias vezes. E aqui, a máquina tá lavando a roupa do meu esposo, gente, ó. Tá aqui lavando. E é muito boa. Olha, eu super indico ela. Gente, eu tava vendo. Tem uma das Consul, que é 11kg. Eu acho que é essa nova modelo. Um novo modelo, eu acho. Porque aquelas outras tem um verdinho. Essa não tem. Essa é cinza, tá vendo? Deve ser o novo modelo, né? Aí, as roupas da semana estão todas lavadas já. As roupinhas estão bem secas já. Mas eu não vou tirar agora, não. Vou deixar mais um pouquinho, sabe? Vou pegar poeira. Tô brincando. Vou deixar mais um pouquinho, gente. Essa máquina lava super, gente. Muito boa mesmo. Claro, se for uma sujeira bem pesada, você tem que entregar na mão, né? Aí que ela vai lavar. Mas se jogar ali suja, claro que ela não vai lavar, né, gente? Só o tanquinho pra resolver. Mas é isso, gente. Vou encerrar o vlog. Aqui. Eu vou... Comer... Ah, não. Acho que eu vou mostrar pra vocês. Eu comei farinha láctea com banana. Tava comendo castanha. Gente, compra sua castanha. Vocês não vão se arrepender. É uma das dosuras. Vocês não tem noção. Que delícia. Eu não vou gostar, gente. Porque eu já dei mostrando um milhão de vezes essa castanha, né? Eu vou aqui pegar farinha láctea. Láctea. Sei lá como fala isso. Eu quero comer com banana. Mas essa banana que a gente comprou, ela não é ideal, gente. Eu acho. Não é coceiro no nariz, misericórdia. Porque ela tem um gosto engraçado. Eu não sei dizer que gosto que ela tem. Ô, gente. Eu vi que o lado do roleto vocês não gostam muito, não. Porque eu vi que não teve nem visualização naquele vídeo. Então, gente. Eu não vou fazer mais vídeos daquele jeito, não, tá? Pouquíssimas pessoas gostam. E pro meu trabalho, isso não é bom. Visualização baixa, tá, gente? Porque quando a visualização cai, tipo, aquele vídeo tá com 400 visualizações. Se tiver, nem sei. O YouTube não recomenda seus vídeos, entendeu? Então, já que eu trabalho com o YouTube, eu preciso de visualização, entendeu? Pro meu canal crescer, né, gente? Pro meu trabalho crescer, ser reconhecido. Então, eu vejo que vocês realmente gostam só de vlogs, né, gente? Um teste aí. E o pessoal aqui só gosta mesmo de vlogs. E... E é isso, gente. Vocês gostaram da comprinha que eu fiz pra casa, de tapete? É como eu tava vendendo, né? Foi mais pra ajudar ele. Esse tapete aqui foi mais pra ajudar ele. A gente pegou e comprou, né? Tava vendendo 6 por 20 reais, gente. Achei baratíssimo. E a minha esposa achando mal, que barato. A gente comprou pra ajudar ele, né? Então, gente, desculpa eu gostar não era desse jeito, mas não dá. Não tem como não gostar. Tá gostando bastante. E... A expressão da comprinha para casa. Tapete novo. Do vlog que eu fiz. Gente, pensa a comida gostosa daquele restaurante lá. Gente, que gostoso. Muito bom mesmo. Ai, que delícia, gente. Farinha lá. Isso é muito bom, né? Eu vou fazer aqui. Já vou encerrar o vídeo, já. Que eu vou ter que arrumar outro vídeo. Que tá no privado, no canal. Ó, mosquito. Tá bom? Mas é isso, gente. Vou comer aqui. Xixi vlog que eu tenho que assistir. Tem canal aí que não assistiu o vídeo de hoje que saiu. Não é porque eu fui faxinal. Gente, vocês perguntam, Rafa, o que você vai fazer em faxinal tanto? Que esse dia eu mostrei no Instagram, mostrei aqui de novo. É resolver coisas, gente. Resolver algumas coisas, tá? Hum, que bom. Ó. A máquina trabalhando, gente. Que delícia, ó. Beijo, pão, vamo nos canais parceiros. Tudo aqui embaixo, link. No coração e tchau. Hello.